Olá meus amores, o vídeo de hoje é pra você que me pediu o chá pra parar a menstruação. Esse chá faz parar a menstruação, pra você que fica 8, 10 dias aí como falaram nos comentários que acontecem. Então este chá faz parar a menstruação, se você tiver 2, 3 dias e quer parar é só tomar, e vai parar e só vai vir no mês seguinte. Além do chá, eu vou trazer também outra dica também que vai te ajudar pra você que quer parar aí, só pra ir numa festa, alguma coisa assim, pra ir numa praia. Então vai ter uma dica aí pra você também. Bom, mas além de tudo isso, este chá também controla a pressão arterial. Ele é diurético, ele é um antioxidante natural, é anti-inflamatório, é um expectorante e também reduz o mau colesterol. Então esse chá serve pra você também que está com colesterol alto. Vamos então a nossa receita. Você vai precisar apenas de uma cebola, você vai lavar a cebola bem lavado, tá? Porque você vai usar apenas a casca da cebola. A cebola você pode aproveitar pra outra coisa. Agora na receita você vai usar apenas a casca da cebola. Lave bem lavado e coloque as cascas separadas pra poder fazer o chá, ok? Coloque pra ferver 400 ml de água e deixe ferver. Assim que a água começar a ferver, coloque as cascas dessa cebola, tá bom? Misture um pouco. E deixe ferver por 5 minutinhos. Daqui 5 minutinhos eu volto. Está fervendo 5 minutos, agora é só apagar o fogo do seu fogão e deixar esfriar. Então daqui a pouquinho eu volto, deixa esfriar. O chá já está frio. É só coar. E tome essa quantidade de uma vez, tá? Não é mais 400 ml, porque ferviu, depois que ferra em 5 minutos, ficou aqui cerca de 300 ml. Então é só você tomar que dentro de 2 horas a sua menstruação vai parar, ok? Bom, essa é uma das dicas pra você, o chá pra você tomar. A outra dica também é muito fácil. Isso aqui é arroz. Quando você for lavar o seu arroz, que você vai cozinhar, fazer normalmente, você pega a água do arroz, tá? É só você coar essa água e não jogar fora. Você faz assim. Quando você for colocar o arroz de molho, você coloca de molho dentro da joadeira, pra a água já ficar gelada. Então é só você coar e acrescentar 2 colheres de açúcar. Se você não come açúcar, então você não acrescenta. Toma só a água de arroz, ok? Agora se você toma açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar que você está acostumado a tomar. Aí é só colocar 2 colheres de açúcar. 2 colheres de sopa, tá? De açúcar dentro dessa água e tomar. Essa água aqui é pra quando você quer atrasar a sua menstruação, por algum motivo. Às vezes você vai ver que ela vai chegar amanhã. E você não quer que ela chegue amanhã, porque tem algum motivo que você tem pra fazer amanhã e não quer. Então você pega, faz, porque vai atrasar cerca de 24 horas. E se você tiver menstruada, você tomando, também ela vai parar um dia, tá? Mas depois de 24 horas volta de novo. A não ser que daqui a 24 horas você toma de novo, tá bom? Você fica tomando aí todos os dias. Aí pode acontecer isso de você ficar até mais dias sem menstruação. Agora o chá não. O chá corta e só vem o mês seguinte. Tá? Então você vê de acordo com o que você está precisando, a sua necessidade do dia. Então se você quer atrasar a sua menstruação pra ela vir no outro dia, então água de arroz com açúcar. Vai fazer isso. Então no outro dia ela vai vir normalmente. Agora se você quer parar pra que ela venha só no mês seguinte, então é o chá da casca de cebola. Teve uma pessoa no comentário que falou que ela fica de 8 a 10 dias menstruada. Ninguém merece isso, né? Bom, eu até aconselho até tomar chás pra poder ajudar, como o chá de Uxia Amarelo, o Vendigato, porque deve ter algum problema pra poder vir 8 a 10 dias. Mas por enquanto você que já está na situação e quer parar, então tome chá de casca de cebola. Tá bom? Teu 3 dias que está menstruada, já é o suficiente. Tome chá que corta, aí só vai vir o mês seguinte. Tomou uma vez, passou 12 horas, não parou, pode tomar novamente. Porque de repente você já está com outros problemas. Então vai dar uma parada e imediatamente, se você está tendo esse tipo de problema, tome o X e o Unho de Gato. Eu vou até deixar aqui o link na descrição, porque se você tiver com ovário policístico, ou se tiver miomas, ou outro tipo de doença no útero, o X e o Unho de Gato vai fazer desaparecer, e você não vai ter mais esse problema. Agora, se o X e o Unho de Gato é normal mesmo, com a 8 a 10 dias, então só o chá da casca de cebola já vai resolver. Ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!